O Ministério da Justiça autorizou a permanência da Força Nacional no Rio Grande do Sul por mais seis meses. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A unidade especial está aqui no Estado desde o final de agosto, com atuação no policiamento ostensivo e em ações de investigação policial e perícia forense. Outra notícia na área da segurança pública foi a inauguração agora há pouco do primeiro centro de triagem para presos provisórios de Porto Alegre. A estrutura deve evitar a superlotação da carceragem de delegacias e evitar também que detidos fiquem em viaturas enquanto não surgem vagas em presídios. Os dois primeiros presos foram trazidos pela SUSEP ao centro de triagem esta tarde. O acesso fica em frente ao viaduto São Jorge, na terceira perimetral. Até o final do dia, mais de dez presos devem ser encaminhados ao centro de triagem. Do total de seis celas, duas já estão prontas para receber os detentos. As outras quatro serão entregues em no máximo 20 dias. O local possui 84 vagas e foi construído em parceria com o Exército, ao custo de 270 mil reais. 40 servidores da SUSEP atuarão no centro. A estrutura foi criada para desafogar as delegacias superlotadas de Porto Alegre e região metropolitana.